salve salve galera do youtube tudo bem com vocês estamos aqui em frente à catedral de são carlos para começarmos bem mais um vídeo sempre agradecendo a deus e pedindo proteção para o nosso dia a dia me apresentando novamente galera meu nome é afonso tenho 36 anos falo da cidade de são carlos interior de são paulo piloto aí a phaser ano 2007 e vamos no rolê fazer mais um vídeo hoje é sexta feira são meio dia e quinze olha o trem bem legal né e vamos no embalo do trem então galera aproveitando o vídeo aí é uma lista de salve para os motofilmadores do youtube são são muitos motofilmadores eu não vou recordar o nome de todos me perdoem aí os que eu não lembrar o nome mas vamos lá salve salve tiozão senhor cléber atala do canal KLE 621 figuraça obrigado obrigado tiozão pelos adesivos ficou bem legal não sei se dá pra ver aqui no tanque da moto e é nóis tiozão tamo junto salve salve maicão maic terrorista maic terrorista pilota xj6 de são paulo com escape da atala escapes berra pra caramba é isso aí maicão chama que é nóis salve salve também senhor carlos gonzales gente finíssima canal muito legal ri pra caramba com seu último vídeo senhor carlos gonzales tem uma harley davidson muito louca 1.600 cilindradas carlos gonzales é um dos percussores do conceito de moto filmador no brasil bem legal aquele abraço carlão salve salve senhor fabio guerra fabio guerra pilota uma xj6 personalizada muito linda uma das mais bonita que eu já vi parabéns pela motoca fabião mandar um salve também pro canal do moomu 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 cara bem simpático também galera piloto mahornit moomu 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 A caverna passou por uns problemas Aí no ano de 2012 E nem por isso desanimou Parabéns, caverna Exemplo de superação Oi Aproveitar e mandar um salve também para o Tiocoso Senhor Paulo Figueiredo Tiocoso para quem não conhece galera Fala dos Estados Unidos Piloto uma R1 amarela Tem uma Verique V8 Restaurado O cara tem bom gosto E é isso aí Tiocoso Exemplo de humildade Está nos Estados Unidos Sempre postando vídeo Agradecendo a galera É isso aí Tiocoso Tudo de bom para você meu velho Quero mandar um salve também Para os motofilmadores aqui de São Carlos Tem uma galera bem legal aqui também A qual pretendo conhecer pessoalmente Temos o Lucas Do canal Bikes4Hide Canal bem legal Obrigado Lucas Por ter assistido meus vídeos Postado comentários Temos também o Márcio Do canal Roadrunners Canal bem legal também Márcio Eu assisti um vídeo Que ele fez o microfone Estéreo Ficou bem legal Muito criativo E precisamos marcar um passeio de motoca Tá bom É só marcar Tem também um motofilmador Aqui de São Carlos Que eu não me recordo o nome agora Mas ele tem uma CB500 preta E por acaso Eu encontrei ontem o canal dele Assistir alguns vídeos Bem legal também Me inscrevi no canal E é isso aí São Carlos já conta com uma galerinha Bem legal aí De motofilmadores Só tá faltando marcar um encontro aí E tomar um café Sexta-feira Meio dia e vinte Esse horário centro É movimentado Sexta-feira 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 Tiozão, não vai arrancar retrovisores. Vambora! Pessoal, desculpa aí os poucos comentários, tá bom? Por natureza eu falo pouco. Mas com o tempo eu melhoro. Opa! Lindo dia hoje, hein? Eu ia sair ontem pra fazer esse vídeo, mas choveu. Aqui é o viaduto da estação ferroviária. Aqui é o poupa-tempo. Funerária. Tô fora. É isso aí, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Pra não ficar muito extenso. Obrigado, obrigado a quem assistiu. Já estou chegando aqui no meu QTH. Meu sobrinho, o Brunão, já está com a motoca dele aqui. Sobe, sobe, Brunão! Sorvetinho. Sorvetinho... Sorvete. Tá aí, galera. Pra quem não viu minha motoca ainda Essa é a Phaser 2007 Aproveitando mandar um salve aí pro Natan É nóis Natan Obrigado pelo comentário da moto aí É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau